A experiência já deu certo com animais, não quer dizer que vai dar com você, mas tem tudo pra dar certo. A gente vai implantar a rodopsina de ouro de gato nas células bastonetes do seu olho. Você tá pensando em trocar os meus olhos por olhos de gato? A gente vai implantar a rodopsina de ouro de gato.